Olá amigos do Talkie Talk Vocês devem ter reparado que eu estou com uma camisa aqui com um símbolo diferente Música Pois é, é o símbolo da Heren Hjärmen, a Ordem do Sul Foi o primeiro grupo tolkienista fundado na América do Sul, para ser exatamente preciso, aqui em São Paulo E nós começamos em 1989, ou seja, já lá se vão 30 anos Como foi isso? Eu lia Tolkien, eu apreciava Tolkien já, mas não conhecia mais ninguém que realmente se interessasse Ou que tivesse lido pelo menos O Senhor dos Anéis, ou qualquer dos livros Eu sei que eu comecei a colocar uns cartazetes numa livraria onde eu comprava os meus exemplares em inglês Dos livros do Tolkien Ligue para mim se você se interessa pelo autor e as pessoas realmente começaram a ligar Ligaram e um belo dia, lembrem-se, estamos em 89, ainda não existia nem internet, nem telefone celular As pessoas me telefonaram e eu mandei uma cartinha, assim, uma cartinha pelo correio Para pessoas totalmente desconhecidas Dizendo, se você quer bater papo sobre Tolkien, venha à minha casa no domingo, dia tal, às tantas horas Imagine convidar pessoas totalmente desconhecidas para a sua casa E aí foi uma espécie de festa inesperada As pessoas batiam na porta e diziam Eu sou o Cláudio Ah, pode entrar Cláudio, já falamos ao telefone, já trocamos cartinhas Eu sou o Ronald Não, mas eu sou o Ronald Não, mas eu sou o Ronald também Ah, tá bom, então entra aí Ah, e as pessoas vinham entrando E em menos de meia hora estava todo mundo tomando cerveja e batendo papo como se fôssemos velhos amigos E ali, então, descobri Descobri eu que não só eu tinha uma paixão por Tolkien Mas várias outras pessoas também em São Paulo E começamos a juntar o pouco que nós conhecíamos E o pouco que nós tínhamos lido Foi muito legal Mais uma coisa que hoje em dia a gente diria talvez um pouco arriscada Enfim, nasceu daí a Ordem do Sul A Heren Kjármelo Que hoje em dia não existe mais Os participantes daquela conversa Às vezes ainda se comunicam, agora sim, pela internet Mas eu tenho a camisa daquela época Nós mantivemos essa Heren Kjármelo viva de um jeito ou de outro Revivemos o grupo Foi muito legal Não era um Tolkien Talk primitivo A gente se reunia em bares, em botecos Na casa de um, na casa de outro Para bater papo Mas eram tempos em que estavam justamente começando os estudos Tolkienianos no Brasil Até que alguém da Martins Fontes entrou em contato comigo e disse Ah, eu sei que você faz parte de um grupo de apreciadores do Tolkien Você conhece entre eles algum que seja capaz Ou esteja disposto a traduzir a biografia do Tolkien De autoria do Humphrey Carpenter? Eu disse Tá falando com ele Foi desse jeito então que eu comecei o meu trabalho de tradução Tolkieniana Naquela época não existiam traduções boas brasileiras das obras de Tolkien Havia O Senhor dos Anéis e O Hobbit da Arte Nova Mas não eram traduções autorizadas Na verdade eu sempre digo que elas eram meio piratas Porque não tinham a autorização da família do Tolkien Muita gente começou a ler por essas Alguns começaram a ler pela versão lusitana da Europa América Eu comecei a ler O Meu Senhor dos Anéis no original Nesta belíssima caixa Os livros hoje já estão meio esfarelados Mas eu comecei mesmo a minha leitura de Tolkien Pelo Silmarillion Este Silmarillion O primeiro livro de Tolkien que eu comprei Li e sobrevivi, como eu costumo dizer Pois é pessoal Isso um pouco sobre a história Do estudo de Tolkien no Brasil Como ele era lá nos seus começos há 30 anos atrás E deixo com vocês aqui, além do meu Namarie O brasão, o distintivo da Ordem do Sul Que ainda existe informalmente Mas que foi superada agora em muito pela tecnologia E é claro, pelo Tolkien ao qual eu tenho a imensa honra de pertencer Até mais pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto